E eu já cheguei aqui no estande da Arte, nossa parceira maravilhosa e vou mostrar porque tem muita novidade. Gente, sério, esse ano de 2024 a Arte superou todas as nossas expectativas e você vai conseguir comprar esses produtos em breve, um mais maravilhoso que o outro, pra sua casa ficar super organizada e chique, minha filha. Vem aqui que eu vou te mostrar. Esse ano de 2024 a Arte trouxe vários produtos que você já está acostumada com a qualidade perfeita deles, só que com um toque em madeira. Gente, olha isso aqui, por exemplo, esse é o organizador de toalhas, ó, ele tem o detalhe em madeira. Olha esse aqui, coisa mais linda pra organizar papel higiênico com toque em madeira. Então tem vários produtos, mas eu vou mostrar um dos que eu com certeza levaria na mala, só não cabe, né? Mas se coubesse, eu levaria. Ele tem três andares, ele tem esse aramado aqui, tem no branco e no preto, o detalhe em madeira pra organizar um banheiro, um lavabo, isso aqui, gente, eu já quero levar embora. Então eu vou embora com ele, tchau. Tchau. Isso aqui é uma caixa organizadora de cabos e régua de energia. Olha isso aqui. Gente, isso é maravilhoso. Pra você organizar aquela cabarada que fica atrás da estante, atrás da mesa do computador, fica na escrivaninha dos seus filhos, aquele caos. Olha isso. Já vou levar esse pra mim. Essa aqui também é uma novidade, ó. Suporte articulável com oito potes de tempero, gente. Olha isso aqui. Eu quero todos pra mim, todos. Gente, olha isso aqui pra você deixar na sua bancada, aí, com oito potes de acrílico, com fechamento hermético maravilhoso. Com essa, a qualidade que só a arte tem. E ainda vem as fitas 3Ms que se você quiser colar na parede ou no armário, prender no armário, você pode, gente. Olha que maravilhoso isso. Se você é uma pessoa que não... Ai, Cris, eu tenho quatro temperos só que eu gosto. Tenho de quatro também. E vem o suporte aramado, aqui, ó. Pra você prender, e aí você pode prender em cima da pia, do lado do fogão. Fica chique, organizado e prático pra tua vida. Porque é isso que a gente traz aqui, praticidade. Diga que isso aqui não é um xodó. Gente, potes herméticos, pequenos, só que compridinhos. Você pode organizar temperos aqui, sim. Mas o que eu organizaria? Um canto do café da manhã. Granola e mix de semente. Ou aveia. Olha que coisa mais linda. Um do ladinho e do outro, dentro de um armário. Do ladinho da tua cafeteira. Coisa mais linda. Novidade da arte. E aí E aí E aí E aí E aí E aí